Debrinco a potência máxima da Camunda Dessa vez eu ouvi falar de um grupo que está fazendo sucesso a nível de benguela União Arejica, grupo do momento DJ Xangai, bora suculentar União Arejica na área, União Arejica comanda Esse grupo veio pra ficar e mexeu com as finanças da banda União Arejica na área, União Arejica comanda Esse jogo veio pra ficar e mexeu com as finanças da banda União, União, União União, União, União União, União, União União, União, União Esse é o grupo que está na moda, está fazendo essa malta toda Por de festa mesmo sem boda, tá com o Iabo, hoje é filha da goda Pois bem, ela ganhou mais vida que não bebe e só quer andar Esses trades pagam bebida até pensar que vão te bondar Aqui não é quem me supera, acho que você não percebe Caipirinho é sumo de pera, o importante é matar a sede Só mistura atrás de misturas, tipo mix do DJ Zed Brigamos com notas deituras, bagalhas dão a pele da rede Somos carga sem carga bruta, mistura de anço e betão De segunda a sexta é labuta, depois disso é só condição Os nossos voços nunca furam, pois eles são todos de ferro Até mãe também nos procuram, só pra nos chamarem de gelo Estão a espalhar alegria, a todas bandas de Benguela Contas como amor e agria, merecem homenazes vigila Ok, 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 conta jamba, conta dina Prepare os mambos, isto vai começar a aquecer a sério Isto é com duro no afrouze, mas sem perder a essência União Areshica na área, União Areshica comanda Esse grupo veio pra ficar e mexeu com as finanças da banda União Areshica na área, União Areshica comanda Esse grupo veio pra ficar e mexeu com as finanças da banda União, União, União Cota Dina é nossa mamute, qualquer semelhança boa noite Fazem parte dessa família na qual o Cota jombeu pra pote Povos tenho um grande respeito pelo amor e dedicação Aqui já não tem outro jeito, se não junto faltemos pra ação O Doi Cuba e o Galo Mau, Balotelio liga a bandeira Faz a arma do 5º pau, já faz parte dessa canteira Vila Caio, Propo de Brinco, o Benen, o Zeren e o Fila Nós tropeira da mesma banda, são ferros da mesma mochila O Edinho, o Quinto e o Musta, o Alfredo no Cris e o Lila Olinda as mulheres se assusta, quem nunca ouviu o Sogra da Lila Os Quineira e o Tropa Xide, não querem saber de romance Misturam DBS e Cospide, pra ganhar maior performance Da lixeira até a pressa nova, do Benfica até nos botões Estamos a mandar fazer bromas, as que namoram nos fortões União arexica na área, União arexica comanda Esse grupo veio pra ficar e mexeu com as finanças da banda União arexica na área, União arexica comanda Esse grupo veio pra ficar e mexeu com as finanças da banda União, União, União Aí o Lila, esse é a União arexica Grupo do momento em Begela Passamos, 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 passamos Tava trabalhando estudo do dia de Xangai Me caiu um bloco, uafo pro Lungu Tava trabalhando estudo do dia de Xangai